Boni, trabalha. Já caiu mal. Vambora. Barba rija. Barba branca. É idade. Manicono. Sempre cá no esgoto. Nem aponto pra saída. Lá em cima só as escrotos. E broncos deslumbrados com tão pouco. Vão ao palco já bem tontos. Não tem alma, não tem foco. Dá-me a lama, eu vou ser porco. E da merda eu já não saio. Escolhi ser underground, mano. Me cuia de caralho. Escolhi pausar na banda. Ter menos aniversários. Fazer bom uso da palavra. Mesmo aumentando adversários. Rappers não me estimulam. Estrangeiro ou residente. Vá, discutam só lambula. Eu me bifo com o presidente. E não é só com o precedente. Eu quero gerações futuras. Que vislubre é decadente. Então palavras saem duras. E tu só te preocupas em comer. Mas não tens dentes. Eu com bupa dentadura. Tuas lacunas são latentes. Instauraste a ditadura. Os teus neurónios estão durmentes. Dormiste na censura. Acordaste inconsciente. O eterno adolescente. Popa mascarar as rugas. A careca é reluzente. Mas pra frente é a tua fuga. Queres ser rei? Eu sei. Mas falta-te a realeza. Discutamos leis também. Não só os vídeos da beleza. Tu não tens destreza mental. Pra acompanhar a prueza lirical. A tua cena é mais banal. Teu canal é só canal. Vives no interno bacanal. Num inferno colatral. És um virgem espiritual. Não tô a falar de Deus. Tem babulo com esse dreida. Tô a falar de amar os teus. Sem ter de recorrer a igreja. Ou a paletas de cerveja. O que metes nunca chega. Ovo mestre é bom que aprendas uma gilete. Laminados dois lados. Eu sou. Convidado eu dou. Chicoto no dono do som. E ele aplaude. Habituado a ser julgado. Eu tô. Convidado eu vou. Me cuidar no meu dom. Vai e odeia a vontade. Tô a bombar milagre. Como o mano catrô. Tô a garimpar com balde. Mas só sai cascalhô. Tô riche o bando maior. Tão a te rir distante. Tipo a juca ou tingô. Gosto boi de dormir. Gosto o rap. Me dão sono. E só acordo pra repetir. Meu concorrente é o tatório. Voltei nesse mambo aqui. Com o David. Eu e na moto. Enverguei o mesmo fake. É isso aí. Não tenho outro. Entendeste pouco. Do que aqui aludi. Tanto blá blá. Mas não me iludes. Dicas só arte. Tu não. E eu vim tu estar lá. Te revelar pro país. Tu. Não és MC. Nem sequer aprendiz. Vives-te a iludir. És um pobre infeliz. Mas agora depois disto. Não deves mais confundir. Hipop sem mimimis. Onde eu tenha raiz. Vou continuar sem o beat. A torpedear o teu estilo. Isto pra ti é só bling. Pra mim caçulca muling. Quem matou um fulupinga. Tô com a tropa dos 15. Empelar nos enganou. Vamos estudar Savimbi. Ohhhhhh! Shit!